E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guga Lima E eu tô aqui no meu canal pra fazer um vídeo de cover Da música... Da música Ninguém Explica Deus, do Preto no Branco Que é uma música muito conhecida e eu espero que vocês gostem da minha versão Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Então, bora louvar Jesus junto? Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Eu sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber, ó Deus Da água da fonte da vida Antes que o ar, dá-me de beber, ó Deus Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Eu sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder Oh, dá-me de beber, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus, se revelou aos seus Do crente ao ateu, ninguém explica, Deus Oh, ninguém explica, Deus Ele faz milagres inexplicáveis Ele entregou seu filho, seu único filho Pra morrer por nós e nos entregar uma graça inexplicável Ele é inexplicável E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Louvado seja o nome dele Hoje e sempre Deus abençoe a vida de cada um de vocês E muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final Compartilhem Deixem seu like Seus comentários De aí é começando uma nova música Deixem seu like, seus comentários Se inscrevam aqui no meu canal Ative as notificações pra receber todos os meus vídeos Quando eu lançar Numa notificaçãozinha no sininho que você tem aqui E você vai ser um dos primeiros a assistir Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês Fiquem com Deus E muito obrigada mais uma vez Por ter assistido esse vídeo até o final Que Deus possa restaurar sua vida Restaurar sua família E que tudo dê certo na sua vida De hoje em diante Um abraço Tchau 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 Tchau